O governo federal divulgou ontem, quinta-feira, dia 30 de dezembro, o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil 2022. A terceira parcela do benefício que substitui o extinto Bolsa Família deve começar a ser paga no dia 18 de janeiro. Para saberem que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão de cada titular. Para cada final do NIS, há uma data correspondente por mês. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial instituído em razão da pandemia de Covid-19. Em dezembro, o governo federal começou a pagar a todos os beneficiários um valor mínimo de R$ 400. Os benefícios serão pagos por meio de conta poupança social ou por conta correntes regulares.